E aí E aí E aí E aí Relaxa, relaxa, vai prepara logo aí Porra, minha bicicleta tá toda queimada, velho Porra nenhuma, vai logo Vai Vai, velho, porra Que cara medroso, velho Vai, velho, vai que eu tô nervoso Ai Puta que cara Ô, velho, nem sonho em cortar nisso aí, velho Vai, começa, começa Que? Começa, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem aqui Aguenta aí, vai pra vocês reembaraçar Eu não quero que você atua nenhuma Bota pra arras Bota pra foder alguma vista Agora ficou de foder, velho Tô bonito agora Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tá até cansado, tá cair Então não pode cair pra cima Tô cansadão já, velho Ai, caralho O Genival vai se apecar a perna daqui a pouco Vai, vai Vai, vai Vai, vai